salve salve galera tudo bem coisas aqui eu falo o lucas e quando eu falei galera até daqui a pouco era até daqui a pouco a tarde né porque eu tinha outras coisas pra fazer depois de eu fazer aquela super gravação né bom vamos pra mais uma tentativa na quarta-noite galera quando eu meio que fui fazer as dicas de como passar da quarta-noite eu passei numa boa só que agora quando a gente vai jogar aleatoriamente vai jogar normal parece que fica impossível de passar quando você vai jogar normalmente então vamos tentar de novo né hoje então deixa o like se inscreve no canal e bora hoje eu tô sentindo aqui hoje eu passo tá começando aqui já aí galera vai ser muito tenso já não foi na tentativa ai já comecei a levantar na câmera já não foi na tentativa aqui passada ai já 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 vai começar aqui já não ah que que é isso na minha tela agora saiu tudo muito uma vez agora saiu tudo muito uma vez falar sério gente que mensagem não tem mais nossa galera agora é uma hora da manhã já né não tem mais a chica tá lá no fundo passinha assim quando eu meio que to fazendo as dicas eu passo numa boa agora quando eu to jogando assim ó aleatoriamente parece que fica mais difícil e aí tá Tá, o One ele entrou ali naquela salinha que é bem aqui do lado da sala. Ah tá, cadê a Chica? Tá, parece que ela tá com menos vontade de atacar. Tá, por enquanto tá tudo numa boa aqui. Só o sol pra você ele virava a cara. Tchau. 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 com o celular os celulares de hoje em dia chamam a atenção de todo mundo gente, mas que droga bom, vamos para uma próxima tentativa que pelo amor de Deus vai ter um fato do coração aqui bom, vamos lá bom galera, o próximo vídeo vai sair bem mais tarde quase a noite né não quase a noite, entre umas 5 ou 6 da tarde que é a hora que dá para ver o cometa Neo Ice sim galera, mas só que com o seguinte as intenções que eu falei para vocês não pode ter nuvens no céu, montanhas nem prédios bom, vamos começar aqui já bom, por enquanto ninguém saiu ali ainda Fala Sarah, cadê a Chica? tá, a Chica tá ali ah galera, eu tenho a história de FNAF 3 também deixa eu fechar aqui, só para ver a canção a história de FNAF 3 é assim os jogos passam uns 30 anos depois de FNAF 1 e 2 tipo assim, e as... e as len... e assim... e os animatronics dos jogos 1 e 2 viraram lendas urbanas e a pizzaria agora é uma atração de terror FNAF 3 bom, é por isso que FNAF 3 é dedicado o mais assustador eu fechei aqui, que se o Fox vir, aí tá com a perda fechada assim, os novos donos dos vitaminas do vento lá, transformaram a pizzaria numa atração de terror né ai agora, ai, dá bem que o Fox não vê e as pessoas pagam pra entrar no lugar pra ver a alma de crianças de onde, especialmente a ventrada dentro de animatronics né essa é um pedacinho da história de FNAF 3 bom, mas vamos focar mais aqui no jogo mas se vocês querem a história completa, vale no canal do Soulzones ele lá conta a história de todos os... as teorias de FNAF 3 bom, mas enquanto nenhum bicho atacou tive que fechar a porta pra contar a história pra vocês se não o Fox vir, aí vai perder logo no começo bom 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 Ah, meu Deus do céu, minha matéria tá ali, eu faço cumpulhas. Tá, cada um, ó, tá, o bando tá ali. Duas da manhã agora. Tá, por enquanto a Anika que tá aqui por perto é a Chica, né? Oh, que saco. Bom, parece que já tem alguém aqui do meu lado. Bom, não posso ter certeza. É a Chica, a Chica que tá aqui do meu lado. Mano, tive que abrir as câmeras por causa do Fox, a gente não pode ficar muito tempo sem ir. Acendeu o Fox, agora sim olhei a janela antes de desloguear e abrir a porta. Tá, são duas horas da manhã agora. Agora eu acho que o Chica tá carente, né? Não é o bom, né? Que coisa chata. Eu vou fechar aqui só por precaução. E eu tô com o frelo. Eu dirava que tinha visto alguma coisa, porque eu tô ouvindo os barulhos... É que pode ser! Graças a Deus eu me escapei Me escapei do susto, consegui pular o fogo Tô vendo esse fogo aqui 4 da manhã E eu percebo que ela ia aparecer aqui E aí Vamos ver Falando E aí E aí Aí E aí E aí E aí e a bony tá aqui do meu lado velho que chatiça Ai! Eu acho que não vai dar nem tempo de dar 5 horas da manhã. Até deu mais, acho que não vai dar nem tempo de passar, que acabou de dar 5 horas da manhã. Só ficar parado reto que... Oh, meu Deus do céu! Não se mexa com os meus filhos. Olha, eu posso confessar uma coisa pra você, gente. A gente vai ter muito a dar! Azar pela frente. Até um dia de eu ter sorte nesse jogo. Até algum dia que eu ter alguma sorte, né? Bom, mas galera, esse foi o vídeo. Mais um vídeo que nós não conseguimos passar essa chica, gente. Ela apareceu mais que o Boni, mano. Mas então, galera, é o vídeo vai ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo, então, fiquem ligados aí. Beijos e até os próximos vídeos. Tchau!